esse cara aí e não cumpre ordem de bloquear a conta do Nico, né? Não sei nem se eu posso falar o nome dele aqui porque o negócio tá tão estranho é... precisaria de mais né? Empresas, sei lá pra sei lá, mano pra que que... não dá nem pra falar nada aqui mas comenta aí o que que vocês acharam dessa notícia né? Será o que que as empresas de redes sociais aí vão ter que fazer será que até eles vão ser censur, né? Complicado, né pessoal? Caos na CNN Brasil pode fazer a empresa fechar as portas só tem uma coisa a dizer agora pula, vai! Em situação delicada a CNN passou a dar lugar ao jornalismo militante de esquerda e perdeu grande parte da sua audiência para a Jovem News em uma matéria do... é... é possível ver que a CNN Brasil fechou 2022 com um déficit de cerca de 60 milhões e o estrago financeiro fez sua diretoria cogitar o encerramento uai cara eu não consigo entender uma coisa pessoal a esquerda ganhou certo? eles tem mais audiência pelo menos na teoria, né? tem mais pessoas se tem mais pessoas a CNN que é um jornal esquerda quem vai assistir eles são o pessoal da esquerda eles tinham que ter mais audiência do que qualquer um porque quem ganha tem o maior número, né? o mais fraco sempre vai ceder ao mais forte porque o mais forte é maior né? tem mais força então não era pra CNN tá querendo fechar, né? tá cogitando fechar as portas eu sinto muito sinto muito não, não sinto muito não vou mentir pra vocês eu só digo uma coisa faz faz agora faz eu espero sinceramente Deus me perdoe aqui mas não vai fazer falta não vai fazer falta, né? não vai olha aqui o que que esse pessoal estão causando pra gente, cara olha o que eles vão causar pra gente né? pacotão da democracia mano ih, que isso prisão de manifestantes em Brasília tem indício de crime de tortura que imprescritível e o ministro Flávio Dino pode ser responsabilizado demorou, né? tá demorando muito demorando demais porque estão soltando pessoas condenadas pra colocar manifestante ali olha quem fez os atos tem que ser né? não tem jeito quem fez as depredações os atos ali eles tem que ser preso mesmo mas e aqueles bandes manifestantes que tava lá fora teve gente que foi pega entendeu? e colocou no pacotão deixa aí seu comentário o que vocês acham lulistas já se mostram arrependidos de apoiar ao petista agora já era meus amigos agora já era né? não tem mais não era o o outro lá que era ruim né? que era o malvadão o mal o amor não venceu agora já era já era só Deus agora é só Deus pra nos livrar disso é torcer pra uma coisa quase impossível que o Pacheco perder a presidência do Senado tá difícil tá complicado né? é todo mundo ali é vendido tudo tem seu preço né? alguém já deve ter assistido alguns filmes aí todo mundo tem um preço ninguém é incomprável esgoto começa a perder o sono com o crescimento da audiência da Record espero que continue né? eu espero que continue espero que a Record cresça muito e que acabe com a audiência espero que a Band também que a Band compre Libertadores compre Campeonato Brasileiro compre tudo aí que tem que comprar e cresça muito e se desenvolva muito né? porque essa emissora aí vocês sabem né? esse vídeo aqui eu tô até com medo dele mas fazer o que? eu tô até com medo eu tô até com medo